Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu trago para vocês mais uma receitinha de pipoca, é isso mesmo, olha que delícia, só que hoje é uma pipoca doce, caramelizada com leite em pó, você sabe aquela pipoca que você começa a comer, comer e só para quando terminar tudo? É essa, vale a pena fazer gente, porque olha, é uma delícia, muito fácil de fazer, confira aí mais essa receitinha de pipoca doce, só que é uma pipoca maravilhosa, delícia, olha só, aqui eu tenho uma xícara de milho de pipoca, uma xícara de água, duas colheres de manteiga ou óleo, se você quiser, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite em pó, da sua preferência e uma colher de sopa de vinagre branco, é isso mesmo, aqui, então vamos lá preparar a nossa pipoquinha deliciosa, ó, eu vou estar colocando aqui na panela, ó, duas colheres de sopa de manteiga, pode ser óleo também, uma xícara de água, uma xícara de açúcar, uma xícara de chá, e uma xícara de milho de pipoca, olha aqui só, vocês não acreditam que isso vai virar pipoca? Então continue aí assistindo o vídeo, agora eu vou acender o fogo, eu vou ficar mexendo aqui, até começar a caramelizar, vai reduzir a água e vai transformar num caramelo, aí eu volto pra mostrar pra vocês, ó, o caramelo já tá bem grosso, ó, começou a soltar do fundo da panela, tá? Agora ó, eu vou tá colocando uma colher de vinagre branco, é isso mesmo, ó, e vamos mexer, pode ficar tranquila, não vai deixar cheiro, não vai deixar gosto nenhum na pipoca, na pipoca, o vinagre, ele é pra deixar o caramelo bem crocante, não vai grudar na pipoca, não vai ficar aquelas pedaço duro, então pra isso que serve o vinagre, mas não deixa nenhum cheiro, não deixa nenhum gosto, agora vamos terminar aqui, até começar a estourar. Olha, a pipoca começou a estourar, agora eu vou tampar a panela e vou abaixar o fogo. deixar um pouquinho aberto aqui, ó, agora é só esperar estourar. Fogo baixo, pra não queimar. deixar a palhadinha na panela, acho que terminou. Agora ó, vou apagar o fogo, vamos abrir. olha como tá. Douradinha, caramelizadinha. Agora a gente vai... A pipoca tá ali, aqui eu tenho uma tigela, vou pegar um pouco do leite em pó, vou colocar no fundo, aqui ó. Coloquei um pouco do leite em pó aqui no fundo, agora eu vou colocar a pipoca aqui. Agora eu vou pegar o restante do leite em pó e vou jogar aqui ó, uma pipoca ainda quente. e vou misturar. Misturou muito bem, pra pipoca ficar bem soltinha ó, tem mais... misturou tudo ó, pipoca e o leite em pó. Aí ficou assim ó, sequinha, crocante e uma delícia. Olha. Hummm, muito bom. Ó. Ela fica caramelizada e com a camadinha de leite em pó por cima. Gente, é bom demais, uma delícia. Então gente, essa foi a minha receitinha de hoje. Se você gostou, compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima. E bora comer pipoca doce. Olha que delícia. Hummm.